Concurso Público para Professores do Estado de São Paulo 2023 Síntese Direitos Humanos, Educação e Interculturalidade As Tensões entre Igualdade e Diferença e Dijardias de Vasconcelos Exuberante livro Demonstra proposições relativas à importância das diversidades culturais Considera o valor dos direitos humanos Objetivando a equalização social crítica ao Estado neoliberal Responsável pela produção da pobreza Portanto, procura verificar as diferentes abordagens Na perspectiva do multiculturalismo Ao mesmo tempo, uma veemente defesa dos direitos humanos Estamos propondo a equalização social E o respeito ao princípio das diferenças Estamos vivendo uma época de grandes transformações Tal realidade provoca perplexidade E suscita uma ampla produção científica e cultural Assim como um intenso debate Neste contexto de plural discussão A busca de uma posição central nos debates Sendo a expressão das diferenças sociais A questão da igualdade econômica E a defesa dos direitos humanos Em um mundo marcado Por uma globalização Neoliberal excludente As razões das diferenças E do multiculturalismo Em tempos Da mundialização Da dominação dos pobres Com pretensões monoculturais O que é novo Hoje É a ascensão De políticas De identidade Em contextos Diferentes E de modos Diversos Desde os povos Indígenas Da América Latina As minorias Religiosas Da Asa do Sul E as minorias Étnicas Na África E os imigrantes Na Europa Ocidental Vivemos Imersos Em um clima político Ideológico E cultural Com efeito A construção De um novo contexto cultural Social E econômico Marcado Pela Globalização A exigência Dos direitos Humanos A igualdade De todos os seres Humanos Independentemente Das origens Sociais E raciais Da nacionalidade E das opções Sexuais Enfim A igualdade É uma chave Para entender Toda a luta Da idade Pós-contemporânea Através Dos direitos Humanos Nesse sentido A questão Da diferença Assume Importância Especial E transforma-se Num direito Não só O direito Dos diferentes Todavia De todos Serem iguais Entretanto O direito Da pessoa Afirmar-se Como diferente Para tal propósito Fundamental Mudar A ordem Econômica A superação Do neoliberalismo Desenvolvimento Econômico Com a concentração Da renda Contrariamente A construção Do social Liberalismo Desenvolvimento Econômico Com a divisão Da riqueza Deste modo Poderá ser salvo O capitalismo A primeira parte Do livro Em referência Escrito por Vera Maria Ferrão Gandal E de Jardias De Vasconcelos A segunda parte Aplicate O Banta A Cisselo Obrigado.